Oi, oi! Vim dar a dica dos dois carrinhos que o Vitório usa e vai passar a compartilhar com a Giulia já já. Os dois da ABC Design. Esse é o Samba, maravilhoso pra cidade grande, onde tem muitas roses buracadas. Usei muito esse Moisés, vou usar agora com a Giulia. Ele tem essa proteção na sombra, é super firme. Ele tem trava pra tudo e ao mesmo tempo é super intuitivo pra montar e desmontar. É um carrinho maior, mas não chega a ser gigante, meio trambolho. Depois de alguns meses, já troquei o Moisés pela cadeirinha, maravilhosa, que dá pra usar tanto pra frente quanto pra trás. Dá pra regular bastante a altura, deixar 100% deitado pra ele tirar sonecas ou sentar na hora de comer. E agora vamos ao Ping, que é uma opção mais compacta da ABC Design. Ele é bem mais leve, adoro usar em viagens, muito prático. Também deita 100%, que é maravilhoso, principalmente em viagem e também senta bem retinho na hora de comer. sombrinha, é claro. E olha como ele é fácil de montar e desmontar. Super levinho, agora eu imitando que estou em um avião. E pra montar em dois segundos, já tá pronto. E é isso, duas opções diferentes, mas que valem super a pena ter, ainda mais com dois filhos. Dois que tem dois compartimentos embaixo. E são super versáteis, tanto pra cidade quanto pra viagens. E são super versáteis. 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 Obrigado.